O que mais tem de acontecer Para inverter o teu coração Que quantidade de lágrimas devo deixar bem Que flor tem de nascer para ganhar o tempo Por esse amor, meu Deus, eu aceito tudo Declamo os poemas mais lindos do universo A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se leve Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono ou no verão Quisar viver além E dar sorte e ganhar o teu coração Ganhar o teu coração Abraçar-te no outono ou no verão e primavé Quisar viver além E dar sorte e ganhar o teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é verdade Que procuro nos altos dores da cidade As luzes dos parás Dos pés mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bondeiro Por ti eu falo e não queria Por ti eu sou o que nunca seria Quem me dera Abraçar-te no outono ou no verão Me prepara E passar-te no outono ou no verão E passar-te no outono ou no verão Posso me juntar a vocês? Quem me dera Abraçar-te no outono ou no verão e primavé E que sabe viver além Uma que mais E herdar a sorte e ganhar o teu coração Obrigada, queridos amigos! Quem me dera Abraçar-te no outono ou no verão e primavé Quem me dera Que sabe viver além o meu coração E passar-te no outono ou no verão e primavé E que sabe viver além o meu coração Quem me dera Abraçar-te no outono ou no verão e primavé Quem me dera Evidém no outono ou no verão e primavé Y que até amanhã E passar-te no outono ou no verão e primavé E passar-te no outono ou no verão e primavé E passar-te no outono ou no verão e primavé